Aí. Pronto, morreu, morreu. Me pegou de novo, morreu, morreu. Ué... Bt abateu o gaules. Legal, legal, legal. Impossível, impossível. Isso é bug no jogo, impossível, impossível. Caralho, tô levantando com 10 de HP agora. É bem baixo, não é? Tem um grande clipe aí pra jogar, impossível. Foi horrível pra mim. Não, não foi, não foi. Bora ver no que vai dar. Valeu, meu bem. Munição, alguém quer? Joguei, joguei, joguei munição pra rapaziada aí.